E aí galera, voltando mais um vídeo galera aqui pra vocês Hoje chegou o dia de eu colocar a chumbada na tarrafa galera Vou tá colocando a chumbada na tarrafa E ainda vou tá subindo o tenso dela hoje ainda, vou deixar ela toda pronta Uma linha 4 Aqui é a carreira de linha drobada galera, linha drupa Que é a última carreira onde vai pegar a chumbada, o entrenamento da chumbada Então é isso aí galera Então hoje chegou o dia aí de tá colocando a chumbadinha nela aí Tá deixando ela toda prontinha galera Tarrafinha 3 metros e 60 galera, de altura 60 vai ser do saco dela Então ela vai ficar mais ou menos depois de pronta aí com 3 metros, 3 metros e 20 Então é isso aí galera Então eu vou tá colocando a chumbada aqui, já tá aqui pronto aqui no chão E vou tá colocando aí galera Eu ia fazer um vídeo aí mostrando a vocês aí Fazendo a linha drupa da tarrafa galera, essa linha aqui Mas isso aqui galera é fácil Da mesma forma que você faz essas outras malinhas aqui É a mesma coisa de fazer essa daqui também com essa daqui A diferença é que é duas linhas No caso quando você for encher a agulha com a linha Você não vai pegar uma perna só não galera Você vai enrolar a agulha com duas linhas dessa aqui Duas pernas Mas eu tô sozinho aí pra gravar fica meio rindo galera Complicado Mas quando meu sobrinho chegar por aqui Aí eu vou mandar ele gravar direitinho E vou mostrar a vocês aí da forma que eu faço pra enrolar As duas linhas galera na agulha Certo? Porque uma perna sai do próprio carretel e outra perna galera A gente tem que esticar lá pra fora E aí fica mais fácil de encher a agulha galera Dessa forma que eu faço Então é isso aí É um pequeno vídeo Daqui a pouco eu volto mais com vocês aí galera Vou começar o entralhamento aqui